Agora tá. Pegou foco, legal. Ih, eu tô pegando a relação toda, ele fica lá. Ela se recolhe toda e ele fica lá tico-tico-tico-tico-tico-tucando. É. Caramba, isso vai fazer um bom sucesso esse filme lá, não. Ah, eu botei o filme dos gafanhotos. Um monte de gafanhotos que eu peguei lá no São Luís, lá vai. Caramba. Que legal isso. É, a gente pegou o acasalamento das aranhas. Demora pra gozar. Eu acho que ele tá só tentando ainda. É, mas ela ficou quieta. Ele tem que colocar umas patinhas especiais aí nela. Então eu vou continuar gravando. Tá se atrapalhando? Não. Ah, que legal que ele focalizou. Normalmente eu não consigo focalizar quando eu tô filmando. Agora deve tá subindo o bicho aqui em mim, que eu tô encostado nesse negócio. Colocar as baterias. Cara, continua aqui. É, ele tá tentando cortejar ela. A tua bateria já acabou, né? Quando eu boto pra filmar, sempre cai a bateria. Essa câmera é muito antiga. Ela dá tudo um tipo de... 2007. Você fala isso toda vez. Gorgulho. Achou um gorgulho? Não, achei um monte de besouro preto. Tem aquele besouro que parece uma carapaça. Tem uns ali. Tem sempre aqui. Lá pra cima. Vou te mostrar. Pô, vou chegar. Pode chegar ali e filmar, porque eu arrego. Tchau.